O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de leite do país e São Lourenço do Sul é uma região de grande produção. A comunidade Santa Isabel decidiu unir essa marca com a exposição de produtos da agroindústria familiar. Confira! No município de São Lourenço do Sul, onde a agricultura familiar é destaque, os produtores da colônia Santa Isabel deram um grande passo para a divulgação de seus produtos, com a primeira expofeira local. Há bastante tempo a gente vem batalhando em cima disso aí, com o técnico da EMATER, que teve lá em casa um dia de show, a gente sentou numa mesa, eu e meu filho, que é o Leonardo, e a gente começou a estudar como é que seria o melhor jeito de a gente chegar nesse evento como nós temos aqui hoje. A gente queria, assim, juntar mais o povo de São Lourenço ou de outros municípios também que queiram acompanhar a gente, para mostrar um pouquinho daquilo que a gente produz dentro do nosso município também, como é o leite, fumo, outras culturas, soja, milho. Então, a gente, é um meio da gente conseguir, como a gente tem técnicos da EMATER, tem técnicos de cooperativas que estão aqui com a COPAR, para mostrar para o povo como é fácil de produzir mais fácil, né? A primeira expo, Santa Isabel, reuniu em seus dois dias cerca de mil pessoas, que vieram prestigiar os produtores da agricultura familiar, trazendo, assim, grande visibilidade a São Lourenço do Sul e região. Além da exposição da agricultura familiar, o evento contou com apresentações artísticas, julgamento e premiação de animais das raças Jersey e holandesa e exposição de máquinas. Nós identificamos como importante trazermos algum evento para a comunidade, porque é uma comunidade que é bastante forte na atividade leiteira, assim como outras atividades do município também fortes, mas a atividade leiteira nós identificamos como uma atividade principal nessa região. A importância dessa expofeira para a comunidade é com que a gente faça que os produtores da região demonstrem o que eles têm potencial genético, viabilizando a atividade leiteira como um todo. Além de Santa Isabel, todo município é um município que é voltado para a agricultura familiar e a EMATER como um todo, nós trabalhamos tanto na atividade leiteira, atividade de grãos, estamos aqui implementando algumas tecnologias que o produtor possa utilizar na sua propriedade. Esse evento é uma organização da EMATER juntamente com a comunidade e nós trouxemos sete oficinas, oficina de previdência, uma experiência de produtor, de forrageira, o centro de treinamento, produção de bolachas à base de colostro. E a comunidade presenciou uma inovação durante a programação, uma oficina de biscoitos com colostro, que recentemente foi permitido para o consumo humano. Desde que nós conseguimos mudar essa legislação, em 29 de março agora de 2017, o colostro pode ser produzido e consumido por seres humanos. E São Lourenço, os produtores estão a mil produzindo. Nós tivemos aqui experiência de distribuição de ambrosia à base de colostro, tem produtos como bolachas à base de colostro. Então que isso sirva de estímulo para que as pessoas usem um alimento de alto valor funcional, nutracêutico, probiótico, que era colocado no lixo. Então essa é a importância de mostrar para a população que não há diferença no consumo, só temos que deixar claro, não pode misturar colostro no leite. Leite cru é vendido como leite cru, colostro é vendido como colostro.